Música Olá amigos da Rádio Progresso de Montenegro, está no ar mais uma edição do programa Estúdio Aberto que é gravado pela JPTV, vinculado pelo portal JP News, a meu lado a Clarice Almeida, nesta segunda-feira de muito sol, muito bom dia Clarice. Bom dia Adriano, muito sol e muito calor né, muito calor. Temperatura agora aqui na RPM Rádio de 33 graus centígrados, segundo o portal JP News. A gente começa a Clarice dando informações aí do portal JP News, algumas coisas que rolaram no final de semana, a gente traz para repercutir aqui José Ivo Sartori, vai receber uma lista com nomes de políticos do Vale do Caí que podem integrar o governo estadual que entra em atividade a partir de janeiro de 2015, uma entrevista que foi feita com o ex-vereador e ex-prefeito Percival de Oliveira, onde ele fala de alguns assuntos e dessa carta que será levada com esses nomes, sugestões de nomes aqui do Vale. Isso mesmo Adriano, o ex-prefeito de Montenegro, Percival, participou do programa Varrendo a Redação, juntamente com o Marcos Griebler, que foi também vice-prefeito junto com ele no mandato anterior. E os dois se reuniram então para conversar sobre política, não poderia ser diferente, já que o Percival tem uma vasta carreira, uma longa carreira política, e agora então faz parte do partido que vem governar o Rio Grande a partir de 2015. E ele fez algumas colocações, dizendo que o momento não é fácil para o governo estadual, que o Estado possui uma grande dívida e que precisa dar a volta por cima, sair dessa, e que para isso conta com a criatividade do novo governador, o José Ivo Sartori. Ele diz que o governador, enquanto prefeito de Caxias do Sul, mostrou ser uma pessoa bastante criativa, de iniciativa também, e conseguiu fazer muitas obras em Caxias, e ele espera que o mesmo aconteça com o governo do Estado, que José consiga encontrar a saída para resolver tantos problemas que se apresentam. E falou também desse fomento que vai ser dado por parte dele, do coordenador regional do PMDB, na indicação de alguns nomes aqui da região para a composição do próximo governo. Essa seleção está sendo feita até o dia 15, o governador deve apresentar todos os nomes que vão integrar o novo governo. E o Percival, então, nesta semana, juntamente com o prefeito de São Sebastião do Caí e com o coordenador regional do PMDB, pretende ir a Porto Alegre fazer a entrega ao novo governador. O Percival falou também sobre o chamamento que foi feito ao deputado Giovanni Feltz, que será o novo secretário da Fazenda do Estado a partir de 2015. Ele acredita que ele, ao ocupar o cargo, vai dar uma brecha para que se possa trabalhar também a dívida do projeto Cura, que é uma dívida que já vem há anos atrapalhando a vida do município e que está prevista para acabar daqui a mais ou menos uns 30 anos, ou seja, é muito tempo para se continuar pagando essa dívida. E ele espera, então, conseguir... ele espera que o município consiga renegociar ou, quem sabe, até conseguir o perdão dessa dívida, agora, então, com o apoio do deputado Giovanni Feltz como secretário da Fazenda. Então, o Percival também falou, né, como não poderia deixar, sobre a próxima campanha para o governo municipal, né, e ele foi perguntado pelo Marcos Grieber sobre como é que está vendo o cenário para as eleições municipais, e ele disse que ainda é cedo, né, ele não negou sua participação, mas também não afirmou. Diz que ainda é cedo para pensar no assunto e que vai deixar a água rolar, né, o tempo passar para posteriormente se manifestar a respeito. Muito bem, Clarice, olha só, o vereador Roberto Bratz disse que é contra a entrada do PT no governo Paulo Azeredo, né, os problemas que envolvem o PT de nível nacional com os escândalos de corrupção acabaram atingindo também a imagem do partido em Montenegro, e o vereador Roberto Bratz, que é o líder do governo Paulo Azeredo na Câmara, se disse contrário ao ingresso do PT. Exatamente, essa colocação foi feita na última sessão da Câmara, né, na quinta-feira, quando ele fez o uso da tribuna para as suas justificativas finais, e então ele falou bastante sobre honestidade e seriedade, né, enfatizou por várias vezes que vale a pena ser honesto, que apesar de toda situação enfrentada no país, vale a pena ser honesto, e fez suas colocações aí sobre os casos de corrupção, né, usou como exemplo o caso Mensalão e agora o Lava Jato. Então ele disse que realmente não tem como apoiar a instituição PT, né, e que lamenta muito que o governo municipal queira trazer o PT para junto de seu governo. Muito bem, o portal JP News informa que a Prefeitura de Montenegro terá um choque de gestão. Foi uma entrevista feita com o Ricardo Kalil Abud, que é o consultor do PGQP, e que vai participar aí de um projeto de dar um choque de gestão na Prefeitura de Montenegro. Exatamente, Adriano. Na quinta-feira também, né, houve a cerimônia de oficialização da adesão do município de Montenegro ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que é o PGQP, e que vai desenvolver aqui um trabalho que já vem sendo feito em outras prefeituras aqui do Estado, que é voltado especificamente para a gestão pública, né, e que visa identificar o cenário, as dificuldades, e apontar soluções, né, para que a gestão possa ser melhor desempenhada. Esse programa é um programa de curto prazo, né, que já em seis meses deve dar resultados. Então, por isso que se fala de dar um choque de gestão, né, é um período curto, mas que, segundo o coordenador, já mostrou que é possível dar resultados e que irá, segundo ele, dar resultados aqui na Prefeitura de Montenegro também. Cerca de 100, mais de 100 instituições já participaram desse treinamento, né, dessa capacitação do PGQP, e agora, então, Montenegro é mais uma dessas cidades que se soma, então, aos cases do PGQP. Muito bem, Clarice, uma série de reportagens que foi iniciada na sexta-feira pelo Grupo Progresso e Comunicação, começando pelo portal JP News. Alunos conhecem um pouco mais da história e costumes dos caigangues, né, um trabalho que está sendo feito aqui em Montenegro pelo Conselho de Missão entre Indígenas, que é uma entidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que está realizando um trabalho de planejamento, né, para divulgar um pouco mais dos costumes dos caigangues. Então, essa foi a primeira matéria que foi postada de uma série de outras que virão, né, foram sete escolas onde os caigangues foram lá e mostraram os seus trabalhos e a sua cultura. Essa é uma ótima oportunidade para toda a sociedade conhecer melhor quem é esse povo, né, quem são essas pessoas que estão aqui na Praça Rui Barbosa já há bastante tempo. Eu lembro que no ano passado a gente foi atrás, né, gostaríamos de fazer uma reportagem com eles, conversar sobre como é a sua vida, sua rotina, o idioma falado, enfim, seus costumes, as suas necessidades. Mas a gente não teve esse acesso, né, eles têm um certo receio, assim, nesse contato com a imprensa. Então, algumas vezes, por alto, eu consegui falar com um ou dois deles, falar sobre o artesanato, mas tímidos, preferiram não gravar a entrevista. E agora, então, a gente consegue esse contato, né, através dessa instituição, que vai fazer esse meio de campo aí para que a gente possa trazer a realidade dos indígenas, né, já que esse ano eles estiveram pautados, né, em diversas reuniões, que eles foram à pauta de diversas reuniões, inclusive no Ministério Público, juntamente com o Conselho Tutelar, né. Só que, ultimamente, a gente nota, assim, que se moldou um cenário negativo em função dessas pessoas, né, em torno dessas pessoas, principalmente no que diz respeito à prática de pedir dinheiro, né. As crianças, os filhos desses índios têm esse costume de circular aqui pela cidade pedindo dinheiro, e isso não é visto com bons olhos pela maior parte da sociedade. Então, agora, a gente quer esclarecer o porquê dessa prática, se eles realmente têm necessidade, né, de pedir dinheiro, dessa prática que parece uma esmola, né, mas que, segundo informações que a gente tem, não é, eles não encaram como um pedido de esmola. Então, a gente quer trazer várias situações e esclarecer aqui, para que o pessoal saiba mais sobre a cultura desse povo. Legal, Carice, olha só, a Rua do Lazer aconteceu no último domingo na Ramiro Barcelos, uma proposta do prefeito municipal de Montenegro, Paulo Lazeredo, de realizar sempre uma atividade das quatro da tarde até as nove da noite, né, e no último domingo foi lá na Rua Ramiro Barcelos, entre a São João e a José Luiz, a atividade que tem o apoio do SESC. Isso mesmo, Adriana, a primeira atividade aconteceu na semana anterior, né, e aí foi por um período maior, né, foi desde as nove da manhã até o final da tarde, e agora, então, nessa semana, acredito que devido ao calor, né, o sol é muito forte, então, a maior parte das pessoas não sai de casa com o sol alto, né, então, se optou por esse horário aí mais, onde já começa a refrescar. É bastante interessante, né, a gente vê que as pessoas realmente começam a despertar o interesse por ir até esses locais, principalmente aquele pessoal que gosta tanto de praticar atividades como andar de skate, de patins, né, e que nos demais dias não encontram as ruas livres para esse tipo de atividade, então, o domingo é uma ótima pedida. Só que existe ainda um conflito a respeito dessa, da realização desse evento, né. O prefeito me falou, quando lançou essa iniciativa, de que seria uma atividade descentralizada, né, e itinerante, que a cada semana poderia ocorrer em uma rua da cidade, ou em um bairro da cidade. Já as informações que a gente teve junto à Secretaria de Cultura, é de que seria fixo aqui na Ramiro Barcelos ou na Capitão Cruz. Então, por enquanto, ainda a gente não tem certeza, né, a gente não sabe se a administração municipal já definiu se vai ser sempre aqui, ou se realmente vai haver essa descentralização, se vai chegar até o bairro Timbaúva e os demais bairros da cidade. Isso aí a gente vai trazer nos próximos dias. Muito bem, Clarice, já temos um vídeo aqui no portal JP News, e rodando uma programação da JPTV, onde o prefeito Paulo Azeredo fala sobre a viabilidade de construção de um porto em Montenegro. Uma matéria conecta esse assunto. Está aqui também, ainda em destaque no portal JP News, que uma ponte baixa é um dos problemas a ser superado para a construção do porto, né. Exatamente, Adriano. A apresentação desse projeto aconteceu na quinta-feira, juntamente ao lançamento do PGQP aqui no município, e o pessoal do DENIT, de Porto Alegre, veio até Montenegro para expor o projeto, né, para apresentar o que se tem previsto aí para Montenegro, através do estudo das hidrovias Brasil-Uruguai. Existe, então, a possibilidade e a viabilidade da construção de um porto lá na localidade de Porto Garibaldi. E a construção desse porto traria muito desenvolvimento para Montenegro, traria não só para Montenegro, mas para toda a região, né, e faria ainda uma conexão com as rodovias e com a linha férrea, né, possibilitando, então, um amplo escoamento de safra e levando também o comércio, né, serviços para aquela região ali. Traria um grande potencial de desenvolvimento para toda aquela região ali, e principalmente aqui para Montenegro, né. Contudo, existe uma ponte que já foi um obstáculo, né, em tempos anteriores, em projetos parecidos, e que agora novamente está lá, né, digamos, atravancando o caminho. Mas, o projeto contempla também o que ser feito com essa ponte, então, seria colocada uma ponte imóvel no lugar dela, né, uma ponte elevadiça, para que, no momento da passagem dos navios, ela possa ser elevada, né, possa ser erguida. O problema é que, somente para mexer nessa ponte, né, na intervenção dessa ponte, será gasto mais do que para a construção do porto, né, para se ter ideia do quanto é grave a situação. Mas isso não impede, né, que o projeto seja feito, e estão todos muito otimistas em relação ao desenvolvimento e a construção desse porto. Só que essa construção vai depender também da iniciativa privada, que deverá abraçar a causa, né, e realizar, né, fornecer os recursos necessários para essa construção. O interessante também é que o retorno financeiro disso tudo, né, deve se dar em curto prazo. A estimativa é que quem aplicar lá vai ter esse retorno de volta em cerca de três anos e meio a quatro anos, né, ou seja, é algo muito rápido, que vai trazer desenvolvimento, mas que vai ter um retorno, e que vai ter um retorno muito imediato também. Então, um momento de expectativa, né, o prefeito já anunciou que vai trabalhar para conseguir os apoiadores para o desenvolvimento, né, e então estão todos ainda comemorando essa notícia. Muito bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no estúdio aberto. Tivemos um final de semana de rodada do Blasirão, a última, na verdade, né, o Grêmio conseguiu empatar apenas, ficou em sétimo lugar, e com isso não vai entrar na fase de grupos diretamente no ano que vem na Copa do Brasil. O Inter conseguiu uma façanha, virou o jogo, e conseguiu passar aí em terceiro lugar para a Copa Libertadores, né. É, aquela gangorra que a gente vinha falando desde o início do ano se manteve, e quem ficou com a melhor foi o Inter, né. E o Felipão encerra seu ano, então, com um acúmulo de derrotas e de lamentações, digamos assim, né, torcida. Inclusive a torcida do Grêmio reclama muito que faz 13 anos que o Grêmio não tem um título, né, fora do gauchão. Exatamente. E cai em cima do Felipão novamente, né. Inclusive nas redes sociais circulam brincadeiras, né, que o Felipão novamente conquistou o número 7. Sétimo posição, é verdade. É, então é realmente uma pena para a torcida gremista, né, mas o futebol é assim mesmo, né, uma caixinha de surpresas. Agora é esperar pelo próximo ano e torcer para que a equipe tenha um resultado melhor. Tá certo. Agora uma matéria de educação aqui, que mostra a realidade no Brasil, né. Pouco mais da metade dos brasileiros conclui o ensino médio até os 19 anos. Essa é a data que é considerada ideal para se concluir o ensino médio, né, até os 19 anos. E um levantamento feito agora pelo portal Todos pela Educação aponta que 54,3% dos jovens não conseguiram cumprir essa meta, né, o que é uma preocupação grande, né, porque a educação é um setor básico, né. Exatamente. Algumas dessas pessoas, né, ali pela faixa etária de 14, 16 anos, acabam, digamos, se cansando do estudo, né, e jogam tudo para o alto. Mas muitas delas acabam retornando, né, depois de adultos, ali pelos 21, 22 anos, quando se dão conta, né, adquirem uma consciência maior sobre a necessidade do estudo, elas acabam retornando para a sala de aula. Só que aí já perderam algum tempo, né, que é precioso, já poderiam estar com meio caminho andado rumo ao mercado de trabalho e aí acabam recém voltando aos estudos. É complicado, porque há um tempo atrás a gente notava que os pais tinham um grande poder, conseguiam controlar isso, né, o filho dizia que não queria estudar, não tem essa, tu vai estudar e ponto. Hoje em dia muitos jovens, não, eu não quero estudar, e simplesmente fica por isso mesmo, né, ficam em casa jogando videogame ou alguns precisam trabalhar e aí a gente até entende até um certo ponto, mas os pais já não conseguem mais ter esse controle, assim, de fazer com que seu filho frequente a escola pelo menos até os 18 anos. E isso é bastante lamentável, né, porque o ideal é que se tenha essa sequência, né, ingressou na escola, vai até o final, se possível faz uma faculdade, né, é fundamental o estudo nos dias de hoje, né, em qualquer área de atividade. O que a gente vê também é os alunos chegando cada vez menos preparados no segundo grau, né, incrível que alunos cheguem com uma dificuldade extrema de saber escrever, problema na base, né. A falta de atenção, as brincadeiras, a gente vê que isso é um fator que atrapalha bastante. Outro dia eu vi uma reportagem em que a maioria dos estudantes trabalhavam durante o dia e estudavam à noite e já eram, assim, na faixa dos 18, 19, 20 anos também e muitos deles dormiam em sala de aula e já traziam esse vício desde o ensino fundamental, né, então, poxa, como é que alguém consegue dormir em sala de aula? É difícil. Então, eu acho que eles estudam para a prova mesmo, às vezes só vão na escola mesmo, né, nos períodos mais, ali que tem revisão, vão para as provas, mas acabam faltando muita aula e isso é o que gera o problema, né, então a educação no país é um grande problema hoje. Muito bem, Clarice, a gente continua com o nosso estúdio aberto aqui pela RPM Rádio, o programa é sempre gravado pela JPTV, lembrando que a temperatura é de 33 graus agora segundo o portal JP News, o nosso site informa muito calor nessa segunda-feira, que, logicamente, quem está sentindo é quem está ouvindo a gente ao vivo, né. Bem, agora uma notícia de Brasil, nova testemunha envolve a vô na morte de Isabela Nardone. Aquele assunto, né, que polemizou e foi notícia dos principais veículos de comunicação, a questão de dois anos atrás, né, agora está voltando o assunto, entrevista exibida pelo programa Fantástico da Rede Globo, uma carcereira contou que madrasta diz ter sido orientada pelo sogro a simular um acidente. É, é uma situação muito estranha, porque tanto tempo depois, né, o crime já aconteceu há sete anos e é recém agora, essa mulher foi fazer essa colocação. É algo realmente muito estranho, que requer uma investigação, mas que eu não creio muito na veracidade, né. Mas um crime que realmente chocou todo o país e teve o envolvimento do pai também, né, é algo, assim, terrível. E imagina pensar que o avô, uma terceira pessoa também da família, né, sangue da menina, orquestrou isso tudo, realmente é um filme de terror. Bom, Clarice, muita gente reclama do excesso de partidos que existe no Brasil, mas a coisa pode piorar ainda, né. Multiplicação de siglas pode levar o Brasil a ter 73 partidos. Além dos 32 partidos já existentes, 41 novos buscam registro, né. O levantamento feito pelo jornal O Globo apresenta algumas legendas que lutam por validação. A matéria está aqui na página 9 do jornal O Globo e também no site, né. Muita gente ainda continua reclamando do excesso de partidos, mas pode piorar essa situação, né. Nada é tão ruim que não possa ficar pior, né. Ao invés deles tentarem um entendimento, tentar se unir aos que já existem, né, e quem sabe até buscar uma redução, porque eu não acredito que existam tantas ideias, assim, diferentes, né. Eu acho que em alguma coisa eles poderiam se combinar e chegar a um consenso, né. Mas ao invés disso o que a gente vê é o contrário. E às vezes essa discussão acontece dentro mesmo do próprio partido, né. E aí acabam se desmembrando quando existem mais dois ou três grupos ali que se unem e acabam querendo fazer um novo partido. É uma questão de organização e às vezes também de ter um pouco de humildade e aceitar a ideia, né. Ou pelo menos tentar trabalhar essa ideia em conjunto para se chegar a um consenso. A reportagem aqui traz talvez a explicação porque tantas pessoas querem criar partidos, né. Se conseguirem um registro no Tribunal Superior Eleitoral, as novas legendas terão direito à verba para se manterem. Uma vez que 5% do fundo partidário são divididos igualmente entre todos os partidos com estatutos registrados no tribunal. Tá aí, né, o dinheiro. Olha, só para nível de comparação, né, a Argentina tem 34 partidos, enquanto que a França possui 33, dos quais 21 tem representação na Assembleia Nacional. Mas há países com menos legendas, como o Chile, por exemplo, que conta com apenas 13. Lembrando que o Brasil já teve apenas duas legendas, né, e depois houve, num processo de abertura da política, houve a possibilidade de ingresso de novos partidos. Bem, a gente segue aqui com mais informações, o pessoal já se preparando para o Natal. E nós estamos já nos preparando também para fazer aquele tour por algumas cidades aqui da região, para fazer aquela enquete de qual a ornamentação mais bonita da região, né. Exatamente, a gente vai visitar as cidades aqui da região no período da noite, né, onde as luzes estão brilhando mais forte, né, para ver qual decoração será eleita pela comunidade, pelas comunidades, né, já que a votação vai ser feita pelo site, qualquer um pode participar. Então o pessoal vai poder conferir, ver, né, o que que considera mais bonito, qual município que caprichou mais desta vez. No passado o Caí venceu, né. Exatamente, e agora então a gente novamente volta a São Sebastião do Caí, para esse novo Monte Negro, e traremos alguma outra cidade esse ano, né, Adriano, para incrementar ainda mais essa disputa. A partir da semana que vem o pessoal já vai poder conferir. Só para a gente reforçar aqui, já demos essa informação, não é uma informação nova, a Prefeitura se prepara para a instalação de três câmaras de vídeo monitoramento. Não é aquela maravilha, né, que era o projeto anterior que previa mais de 20 câmaras, mas o Prefeito Palauzeredo, num formato bem simples, está prometendo a instalação de três câmaras de segurança, né. É, uma medida paliativa, né, para atender a esse período de Natal, onde aumentam as ocorrências de furtos, de roubos na cidade, né. Então, duas dessas câmaras deverão ser colocadas aqui no centro, provavelmente, e uma outra na Timbaúva. A administração está em processo de orçamento dessas câmaras, mas nos próximos dias deve estar adquirindo, e posteriormente elas serão distribuídas, então. O funcionamento deve ocorrer no máximo até o Natal, segundo o Prefeito. Vamos esperar, então. Clarice, ficamos por aqui, com o estúdio aberto, obrigado pela participação. Um bom dia, uma boa semana a todos. Quem ouve a gente ao vivo pela RPM, fica com uma boa música aí, que a Clarice vai soltar agora, e o resto, o pessoal da JPTV, continua com a nossa grávida de programação. Até mais.